Meu nome é Letícia Bassin, eu sou a idealizadora do livro Tecendo a Vida nas Organizações e coautora junto com outros colegas e nós visamos levar para as empresas, para o mundo corporativo, um novo olhar. Um olhar integral, um olhar onde as pessoas são vistas de forma inteira, plena. Onde uma empresa é percebida como um lugar de manifestação do propósito das pessoas. As empresas precisam ser vistas como um meio e não como um fim. As empresas precisam buscar um propósito, um sentido para servir as pessoas e não usar as pessoas para atingir os seus objetivos. O meu capítulo é o Tecendo a Vida nas Organizações, é a psicogeneologia como ferramenta na gestão e eu falo muito das profissões reparadoras. Convido você a estar conosco nessa jornada que vai apresentar uma obra física, mas também vamos ter várias palestras de todos os autores na plataforma Escola LIS. Confira e venha conosco nessa jornada interior de integração e de manifestação do propósito. Até mais!